Olá pessoal, sejam bem-vindos. Vejam o caso do menino de 4 anos que pegou prisão perpétua no Egito. A condenação é referente a um crime supostamente cometido pela criança quando tinha apenas 16 meses de vida. Depois da repercussão do caso, tribunal militar do país admitiu que estava errado. O exército egípcio foi obrigado a admitir o erro que um tribunal militar do país cometeu a condenar um menino de 4 anos à prisão perpétua por assassinato. Segundo o coronel Mohamed Samir, porta-voz das Forças Armadas Egípcias, a corte deveria ter sentenciado um jovem de 16 anos com o mesmo nome da criança. O advogado do garoto apresentou documentos que prova que o menino era um bebê de um ano na época dos fatos. Em publicação no Facebook o coronel disse que Ahmed Mansour Kurani Charara, de 16 anos, deveria ter sido condenado, e não Ahmed Mansour Kurani Ali. Ainda não estava claro o que aconteceria com a criança após o reconhecimento do engano. O advogado do menino disse que o nome dele foi incluído em lista de suspeitos por engano, e que oficiais de justiça não checaram sua certidão de nascimento para verificar a idade à época do suposto crime. Ele foi consequentemente condenado por 4 homicídios, 8 tentativas de homicídio e vandalismo contra bens públicos. Em 2014, a ONU alertou que o sistema judicial do Egito não oferecia garantias de julgamentos justos e que muitos processos eram permeados por irregularidades. No mesmo ano, a polícia fez a primeira busca por Ahmed, e quando se deu conta de que ele era um bebê, deteve seu pai, que ficou preso durante 4 meses. E quando se deu conta de que ele era um bebê, deteve seu pai, que ficou preso durante 4 meses.